Fala meus amigos do canal Celetricista, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta sobre chuveiro elétrico. Me perguntar aí, Ricardo, eu posso utilizar um chuveiro que foi feito para 220 volts na região de 110 ou 127? E eu vou responder. E aí, outra pergunta também foi feita, professor, como eu faço para saber que cabo e disjuntor usar no chuveiro? Também vou responder. Vou matar dois coelhos numa cajadada só. Assista o vídeo até o final. Fique comigo. Amigos, respondendo a primeira pergunta, você não pode utilizar um chuveiro que tenha sido feito aí na região para 220, numa região de 110. E você não pode usar um chuveiro que foi feito para 110 volts numa região de 220 volts. Por quê? Porque o chuveiro é construído para comportar uma determinada tensão. E pronto, né? É construído internamente os seus dispositivos, seus contatos, a seção do seu cabo. Sabemos que no caso da corrente alternada aí, quanto maior a tensão, menor a corrente. E quanto menor a tensão, maior a corrente. Você sabe que a corrente para um dispositivo de 110 é maior do que um dispositivo de 220. É só você pegar a potência e dividir pela tensão, tá bom? Agora, nesse caso, a segunda resposta. Você pode observar, obrigação, está em norma. O fabricante tem que disponibilizar no manual, no corpo de chuveiro, enfim. Tem que mostrar quais são as dimensões dos componentes elétricos para instalação elétrica. Então, está aqui. Nós temos aqui as informações do nosso chuveiro. Primeira coisa, tensão nominal 220 volts, potência nominal 5200 watts. Acho que é isso, eu não estou ruim das vistas. Disjuntor de 30 ampere. Fiação mínima, né? Seção mínima do nosso condutor, 4 milímetros. Pressão mínima e pressão máxima aí da água. Grau de proteção IP24. Resistividade mínima da água, 1.300 ohms, né? Por centímetro aqui. Produto patenteado, tá? Enfim, já está aqui a marca, as descrições do produto. O fabricante deixou bem claro para que serve. Você vai dizer, ah, professor, a conversa é fiada, eu posso usar em 110. Você acha que pode? Então, vamos botar na calculadora. Agora, se esse chuveiro é de 5.500 watts, ou 5.200, na verdade, né? Eu já estou lendo até errado aqui. Se ele é de 5.200 e eu vou usar numa região de 110 volts, olha só. Você pega 5.200 e divide por 110 volts. Vai dar 47 ampere. Em 220, olha só. O fabricante, ele pede um disjuntor de 30 ampere. Se eu usar em 110, eu teria que ter um disjuntor de 47 ampere. Existe, não. Terei que usar um disjuntor de quanto? De 50 ampere. O fabricante pede o cabo de 4 milímetros. Mas se eu tivesse numa tensão de 110 volts, eu teria que usar o cabo do quê? De 10 milímetros. E automaticamente, esse cabo que veio com o chuveiro não iria também comportar, né? O fabricante, eu já fiz vídeo sobre isso, vai sempre fazer o dimensionamento de acordo com o tamanho do condutor, com relação aí ao condutor fora da parede. É diferente do que a norma estipula para instalações elétricas em tubulações embutidas. O fabricante, ele segue uma outra questão. Por isso que as pessoas dizem, ah, o chuveiro vem com fio fino e não está certo. Está certo. Esse cabo, ele é dimensionado para dois condutores fora aí da parede, não está dentro da parede. O tamanho aí é mínimo. Então funciona. Mas e você imagina colocar um cabo de 10 milímetros num cabo de 2,5 aí, para o chuveiro que foi feito para comportar corrente de 30 ampere. Você vai botar fogo no seu chuveiro e isso se espalhar para a sua casa. Então, em vez de ir fazer gambiarra, pega o chuveiro, dá para alguém aí que tem a tensão 220 e compra um chuveiro adequado para a tensão da sua região, tá bom? Um abraço do seu amigo Ricardo, canal Celetricista. Fiquem com Deus.